Júlio César, recuperado de lesão na bola, cobrança curtinho, furo, desviou o gol! Gol do Didi, Luan Dias, roubou, partiu, pintou o gol, perdeu! Vem a cobrança do escanteio, na entrada da área, buscando o Nadsson de primeira pé direito, a bola do sul, glória o chance! Gol! Tiro de meta, a gente vai mostrar, vamos ver esse levantamento, é só chegar... Vinícius Freitas, tenta a inversão de jogo aqui o Didi, deu certo a bola com o Lucas. Vem o levantamento, põe a bola do Serrano, Ricardo Silva saiu da lei, tira em cima da linha de dinheiro dele, nesse campeonato brasileiro da Série B. E aí vem Matheus, passa ali o Jorginho, a bola muito forte. E aí vem Matheus. Usak mesafeden mükemmel bir vuruş! Şimdi Salman'ın arkasına doğru gönderilen... Altyazı M.K. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri